É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Vai trep o bumbum Autenticamente falando Vai com o pirico Vem Vai com o bumbum É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Bumbum Que bumbum Eu trepo o bumbum Autenticamente falando, o P.I. porra Mas tá tipo com o Vavazi